Música O projeto de lei 371 de 2021 encaminhado pelo governo do estado para a assembleia legislativa trata da exploração dos serviços locais de gás canalizado e estabelece regras para a abertura do mercado livre aqui no estado Estamos tratando aqui da exploração de gás canalizado à luz de uma legislação federal mais atualizada onde a do Rio Grande do Norte ainda é de 1993 Então com o encaminhamento dessa proposta por parte do poder executivo nós teremos agora a oportunidade de atualizar, modernizar e tornar inclusive o estado mais competitivo A legislação federal que trata do assunto foi criada no ano passado Por isso, os estados iniciaram os debates para estabelecer as regras locais O PL estadual do gás 371 barra 2021, ele traz, aliás, perdão, 2020 ele traz no arcabouço dele como principal figura a figura do consumidor livre Então o que é que significa? Pode parecer um contrassenso, que eu vou dizer como diretor do presidente da Pote Gás mas o consumidor livre significa que ele não vai necessariamente precisar comprar de nada da Pote Gás Ele vai poder comprar de quem ele quiser Porque agora nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte vários produtores de gás natural e petróleo que antes não tínhamos, a gente antes só tinha a Petrobras Com a saída da Petrobras, o programa de desinvestimento da Petrobras criou-se esse novo mercado de óleo e gás e também o novo mercado de gás que foi implantado aqui no estado a partir do início deste ano e possibilitou que esse, vamos dizer assim, para o consumidor esse ganho na modicidade tarifária ou seja, em resumo, um preço melhor para o gás natural do consumidor que está em casa, que abaixe o seu carro com GNV, para a indústria e para as termoelétricas que também existem aqui Um dos principais temas discutidos dentro do projeto de lei é a possibilidade da redução do preço do gás O que vai ajudar a reduzir o preço final na bomba ou nas casas das pessoas é a possibilidade da distribuidora comprar de diversos produtores o que aliás já está acontecendo Aqui no Rio Grande do Norte, no dia 31 de dezembro, quando a Petrobras parou de fornecer o gás quem fornece aqui é o gás da Potiguar e esse gás é 35% mais barato do que era anteriormente o gás fornecido pela Petrobras que já sofreu um aumento de mais de 50% Portanto, você soma esses dois, é quase metade do preço que os consumidores do Rio Grande do Norte pagam em relação a outros estados Nós da Fierne, e essa é a liderança do presidente Amaro Salles e a sua orientação é que a gente seja um mediador para que o melhor interesse seja alcançado na hora em que as empresas que vêm para cá investir se sintam confiantes, capazes de encontrar aqui o apoio necessário para isso A Fierne coloca à disposição dessas empresas, não apenas o seu apoio institucional mas também os seus centros de formação no Senai, no SESI para que se possa oferecer também a qualificação da mão de obra local Não se tenha que buscar fora do Estado, como durante muito tempo na questão do petróleo se foi buscar em outros lugares A expectativa é que o projeto de lei que trata da regulamentação e exploração do gás canalizado aqui no Estado seja votado ainda neste primeiro semestre Neste momento, a matéria está na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da casa Presido essa comissão, então em nome dos meus pares Nós, em comum acordo, nós convocamos essa audiência pública para que o relator da matéria, que é o deputado Francisco, possa ter mais elementos e assim introduzir, se for o caso, algumas emendas aprimorando a matéria original Mas a ideia é que ele saia dessa nossa comissão já em condições, digamos assim, de ser votado Claro, sofrendo emendas, ele tem que voltar à Comissão de Justiça para depois ser encaminhado ao plenário, a quem competirá a decisão final